Olá, meus amigos e minhas amigas de Rondônia. Sou o deputado estadual reeleito Laerte Gomes. Estou aqui hoje para declarar o meu apoio ao nosso candidato a governador, Marcos Rogério, número 22, e ao nosso candidato a presidente, Bolsonaro, 22. Ambos com o mesmo número, ambos do mesmo partido, ambos alinhados, são parceiros. Marcos Rogério defendeu, e muito bem, o presidente Bolsonaro do Congresso Nacional. E agora vai defender Rondônia aqui no governo do Estado, juntamente com o Bolsonaro na presidência da República. Por isso eu peço a cada um de vocês, vamos votar juntos. Vamos votar Bolsonaro, 22, presidente, Marcos Rogério, 22, governador. É 22 lá e é 22 cá. Juntos por um Brasil e uma Rondônia melhor.